O macaco mais esquisito do mundo em um minuto O macaco narigudo é um macaco Ah, não me diga, eu pensei que era um marido Calma, você não deixou eu terminar de falar O macaco narigudo é um macaco arboreal do velho mundo Com um nariz extraordinariamente grande, olha que legal Uma cor de pelo, marrom avermelhado E uma longa cauda E é encontrado principalmente em forestas de mangas E áreas costeiras da ilha E o macaco é bem grande O macaco narigudo mede entre 60 e 76 centímetros E ele pesa entre 7 e 22 quilogramas Os machos são bem mais maiores e mais pesados do que as fêmeas As fêmeas não possuem aquela naré O dela é bem menor Por falar nele, o gigantesco nariz serve para ressoar o som emitido pelos machos Eu não tenho muito tempo Então, inscreve no canal e virem ninjinha E deixe seu like Tchau